Elogio do Razer Desmistificar, conhecer e aceitar são estas as linhas mestras do documentário A Ilha da Cova da Moura, que está desde quinta-feira nos cinemas. A estreia foi no Índio Lisboa, onde o trabalho de Rui Simões mereceu uma menção honrosa com um sentido especial. É sempre simpático haver uma menção, seja ela qual for. É um prémio que vem associado à amnistia internacional. Eu sou o fundador, portanto, aqui há muitos anos atrás, fomos quatro perdidos da cabeça, fundámos a amnistia internacional em Portugal, a secção portuguesa. Por isso é um prémio simpático, na volta do correio, não estava nada à espera. Rui Simões quis dar a conhecer a verdadeira Cova da Moura e a história de quem lá vive e encontrou uma cultura forte num trabalho de causas que procura alguma justiça. Eu acho uma injustiça, uma injustiça muito grande o que os poderes públicos querem fazer, quer dizer, o que a Câmara da Amadora quer fazer, que é tomar conta daquele terreno para pôr ali o que lhe interessa pôr, um empreendimento imobiliário, sem respeitar aquela população que está ali, que é um misto, que é um misto não só de cabernudianos, como de portugueses, portugueses que perderam a sua terra, as suas casas em África. Portanto, os retornados, quando vieram para Portugal depois do 25 de Abril, foi um dos sítios que encontraram desertos, sem qualquer, sei nada, terrenos vagos, onde construíram as suas próprias casas. E isso aconteceu tanto aos imigrantes cabernudianos como aos nossos retornados. Portanto, há ali várias comunidades, como outros, não só africanos também, agora também já há imigrantes, ou outro tipo de imigrantes. Mas isso a mim focou-me e achei que valia a pena lutar por isso, tentando mostrar melhor quem são aquelas pessoas. Vamos vê-los, vamos vê-los, pelo menos vamos olhar para eles, olhos nos olhos, aproximar, entrar nas casas deles, perceber os dramas que vão ali, a vida que vai ali, as pessoas que vão ali, a cultura que está ali. Talvez isso possa fazer com que as pessoas pensem melhor. E isso é, eu gosto de defender causas, é uma causa, pronto, é uma razão de ser para fazer um filme. Estamos vivos, estamos bons, estamos, eu acho que somos uma família unida e felizes. Uma causa que deu o mote a este filme, o retrato que Rui Simões traça no documentário A Ilha da Cova da Moura, resulta de uma convivência de três anos com a realidade e as pessoas deste bairro da Amadora. É preciso criar laços. E nós quando entramos no bairro da Cova da Moura, é como, por exemplo, imagino que apanha um avião para Cabo Verde e sai na Ilha de Santiago. Tudo nos parece estranho, porque a população não é totalmente branca, porque os prédios não são totalmente iguais aos nossos, porque as ruas não estão exatamente construídas como as nossas, porque a limpeza das ruas não é feita como é feita nas nossas. Portanto, quando nós entramos, já sentimos ali uma diferença e algo de estranho. E isso já nos assusta, porque é diferente. Mas depois, se procurar devagarinho ver quem está ali, as pessoas, falar com elas, conviver, vai perceber que, no fundo, não deixou de estar em Portugal, não deixou de estar ao pé de Lisboa, na Amadora, na Buraca, não deixou de estar com gente viva e que, de facto, essas pessoas são iguais. São iguais. Têm a mesma atitude, o mesmo respeito por nós, que nós devemos ter por eles. e isso vai nos marcando. Portanto, eu tenho ali já amigos, tenho ali pessoas de quem gosto muito e tenho muito respeito pela forma, sobretudo, como eles organizam as suas vidas. Porque organizam-nos pensando na comunidade e não pensando só individualmente em cada um. E isso, para mim, é um exemplo de sabedoria muito grande, que eu acho que nós temos que tirar daí algumas relações. O meu pai tem um ditado que ele diz e nós acreditamos muito nisso, que o português preto não existe. Os donos desta sabedoria que participaram no documentário foram convidados de Rui Simões na estreia no Índia Lisboa, num momento de grande emoção para o realizador. Foi uma grande festa, foi muito bom, foi muito agradável. Quem esteve nessa estreia viveu um momento, eu vivi um momento muito intenso, fiquei muito emocionado, porque, de facto, por um lado, gostei muito de ver aquelas pessoas ali a verem o filme, que é também o filme deles, e depois a forma como o acolheram, a mim descansou-me, deu-me algum descanso, porque também a gente faz estes filmes e não sabe muito bem se está a ofender alguém, se está... pronto, confiaram em nós, entregaram-se à câmara, contaram as suas histórias, falaram das suas vidas, abriram as portas das suas casas. Portanto, é uma confiança que eu tenho que corresponder. E, naquele momento, senti que, de facto, eles tinham gostado do filme, estavam contentes e também fiquei contente, claro. A chegada ao circuito comercial vai permitir ao grande público conhecer as pessoas e as vidas da Cova da Moura e promete destruir alguns preconceitos. Ainda assim, Rui Simões mantém algumas reservas. É sempre difícil num filme deste género, não é? As pessoas já vão um pouco ao cinema ver filmes portugueses, ainda menos documentários. É uma incógnita. Embora esgotem as salas dos festivais, nós nunca sabemos, na exibição comercial, o que é que se vai passar. Agora, eu tenho quase a certeza absoluta que as pessoas da própria Cova da Moura vão aderir em massa ao filme e que vão encher a sala do Alegro em Alfragito. Em relação à sala de Lisboa, ao Avalado, eu gostava muito que as pessoas fossem ver o filme e que enchessem também, mas eu não posso, isso é a minha expectativa, no Porto será um pouco mais difícil, porque a minha realidade está mais longe, em visão mais difícil também. Por isso é, mas não sei, não posso dizer nada. Espero que as pessoas vão ver e que tenham certeza absoluta que vão passar um bom momento de cinema, que vão conhecer uma realidade que não conheciam, vão conhecê-la melhor e vão poder apreciar, de facto, um bairro que é sui géneros e é o único no nosso país e que vale a pena absolutamente conhecer. É um convite que eu faço, que vale a pena. E isto, a Cova da Moura, é como vocês veem, só não entra quem não quer, só não convive connosco quem não quer. Fica então feito o convite para que assista ao premiado documentário a Ilha da Cova da Moura e descubra a cultura de Cabo Verde, mesmo aqui ao lado. A Ilha da Cova da Moura estreou esta semana nas salas Clássica Alvalade e Alegro Alfangida, em Lisboa, no Dolce Vita Porto e no Fórum Viseu. Uma ilha que podia ser Cabo Verde no meio da Grande Lisboa.